O que é a sua família? 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 Graboz, eu conheci a família Graboz. E tem uma sobrinha, Silvinha, Silvia Graboz, no tempo que eu estava na União Brasil nas Secundaristas, ela era da Amis, na década de cinquenta, cinquenta e um, cinquenta e dois, cinquenta e três, cinquenta e quatro. Conheci o irmão dele, né, tipo, irmã dele também. E conheci o Graboz pelo que ele havia escrito. Pessoalmente não conhecia. Só fui conhecê-lo depois de sessenta e dois, nas reuniões de comunicação central e algumas outras atividades que nós fizemos. Nós participamos juntos. E ele era uma pessoa espetacular. Em todos os sentidos. Alegre, jovial. Nunca teve idade avançada na vida dele. Sempre muito alegre, muito jovial. Ele... de um raciocínio... coisa fabulosa, rápido, né. Algumas pessoas diziam que isso daí era caso da origem dele, judeu. Eu acho que não. Mas enfim, seja como for, o fato que ele era de um raciocínio muito rápido. E de um raciocínio muito profundo. também. Tem algumas coisas que ele conversava muito com a gente. São pequenas coisinhas, por exemplo. Uma vez, você estava discutindo sobre a avaliação dos quadros do partido, as análises que tinha. daí ele disse o seguinte, olha, eu aprendi uma questão. Se você pega os fatos reais da vida de uma pessoa, pega só os lados negativos e faz uma lista, essa pessoa é um monstro. Esse mesmo sujeito, se você pega os fatos reais, só os lados positivos, esse elemento é um santo. Então, ninguém é monstro, ninguém é santo. Nós somos o quê? O resultado desse confronto entre as duas situações que sempre se criam na vida das pessoas. Das coisas boas e das coisas ruins que acontecem e que participam. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes, na vida do partido, isso acontece. Conjunturalmente, você está fazendo uma análise num momento em que a pessoa cometeu um erro grave. Tudo bem, mas e o passado? Isso não tem o que jogar para a tela. Então, na política de quadros, isso daí era muito importante. Tinha uma outra frase, que eu me lembro que marcou muito também, quando estava discutindo a elaboração de documentos, intervenções, essa coisa. Ele diz, olha, tem um ditado que diz o seguinte, as águas profundas, os rios, correm em mãos. As águas barulhentas, passam rapidamente numa pedra e não deixam nada. Então, é preciso ter profundidade, é preciso ter para elaborar para isso. Você vê que são coisas bem simples, mas para a gente, assim, que estava aprendendo como é que se faz as questões, principalmente em direção. Então, isso daí são coisas que eu me lembro muito, assim, dele. Agora, nas intervenções, no debate, na discussão, ele era, assim, de uma pessoa, de uma... Não era violento, não, mas ele era de uma firmeza muito grande. Ele debatia e debatia com conhecimento. Tanto que o quinto congresso, na verdade, o quinto congresso começou com a apresentação do documento dele, que foi uma contestação de todas as teses, e marcou o debate pelos dois campos. 50 anos de experiência de luta. Ele, com o Amazonas, formaram uma dupla fabulosa do ponto de vista de elaboração, do ponto de vista de fundamentação, das posições do partido, tudo isso. Foi, também, era uma coisa... E ele valorizava muito, principalmente, os quadros de origem operária, que nós tínhamos, o Carlos Daniele, Arroyo, Ilhardini e outros tantos. Mesmo Gilbertele, que, infelizmente, cometeu um erro violento contra o partido, mas, quando ele estava no partido, tinha, também, de origem operária. Então, o Grabowski, ele valorizava muito.